Os clubes mais antigos do estado. O estado é salva. É uma salva perigogíssima na meia lua. Curte Longe, Gonaço! Gol! Mais um capítulo decisivo de um confronto que tem história. Operário e Curitiba. Hoje, 5 da tarde, aqui na RBC. Campeonato Paranaense. Um campeonato que tem história. Um campeonato que tem história.